Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu nome e ele ou não tem Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza de dias quentes fizeram chorar Não importa quem você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu nome e ele ou não tem Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza de dias quentes fizeram chorar Não importa quem você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Ele não desiste